A Prefeitura de São Paulo deve lançar ainda neste mês a licitação para a implantação de mais radares eletrônicos na cidade. E o radar campeão de infrações no ano passado também parece ser o que mais recebe reclamações dos motoristas. Um clique a cada cinco minutos é a média do radar campeão em multas. Fica na avenida Salim Faramaluf, na Água Rasa. Sozinho, ele fotografou no ano passado mais de 120 mil infrações. Quem mora por aqui diz que depois que o aparelho foi instalado, a via ficou mais segura. Tinha bastante acidente grave aqui. Capotamentos, bateu nas árvores, subiam aí nesses morrinhos. O problema é que o radar está meio escondido, atrás de uma árvore no canteiro. Se notar aqui pelo lado esquerdo, se a câmera puder pegar, ele fica entre as árvores, o radar do lado esquerdo. E a pessoa quando vê já está em cima do radar. Ah, aí você viu freadas bruscas aqui, né, até podendo fazer um acidente. Esse motorista diz que foi multado por causa disso, mas admite que o motivo não justifica. O certo é você andar no limite de velocidade da pista. Não adianta você querer ultrapassar os 60, que o motorista está errado também, né. Além disso, 100 metros antes, a placa já avisa. De qualquer forma, a quantidade de multas chama a atenção. É mais que o dobro do volume de infrações, flagrado por um dos radares da Marginal do Rio Tietê, via onde o motorista mais foi multado em São Paulo. 530 mil infrações em 2012, uma por minuto. Excesso de velocidade e desrespeito ao rodízio foram os principais motivos. Mas também estão nessa conta as multas aos caminhoneiros, que desrespeitam o horário permitido para circular. Entre as primeiras colocadas no ranking da multa, estão ainda as avenidas dos Bandeirantes, 9 de julho, Prestes Maia, Santos Dumont e 23 de maio. Ao todo, a companhia de trânsito aplicou no ano passado quase 10 milhões de multas. A maior parte, 75%, por meio da fiscalização eletrônica. A cidade de São Paulo tem atualmente 587 radares. Mas a prefeitura já anunciou que está preparando uma licitação para aumentar a quantidade de aparelhos. Isso já a partir do segundo semestre. A maior parte dos novos radares será instalada em vias movimentadas da periferia, onde há registro de muitos acidentes e falha na fiscalização. A CET é uma empresa de economia mista e a prefeitura detém 99% das ações. No ano passado, a arrecadação com multas chegou perto dos 800 milhões de reais.